Adivinha quem é? Vocês não sabem quem é? É o CDQ News! E além das nossas habituais notícias, que são mais fresquinhas que pão de queijo saindo do forno, que nossa equipe carinhosamente te coletou pra vocês a semana toda, eu tenho dois recados especiais hoje. Um é um babado, que eu vou falar depois, que é por que o Cristiano não tá gravando este CDQ News. A outra coisa é, um amigo meu vai vir dar um recado especial. Mas antes, não esquece de dar o joinha e comentar, porque afinal de contas, nós somos merecedores. E começando hoje com uma notícia pra quem é mais saudosista. O Superman, do Reeves, e o Batman, do Keaton, vão ter continuações. É isso mesmo. O Escoteirão Azul, dos filmes antigos, e o Cruzado Encapuzado, do Keaton, vão ganhar continuações nas HQs. Originalmente, Na Terra do Tio Sam, vai ser lançadas as HQs de formato digital em julho, e em agosto, em formato físico. Por aqui, a gente não tem previsão pra lançamento. Mas a Dona Panini, ou qualquer empresa que tem os direitos, acho que não vai demorar muito pra lançar, não, porque tá sendo muito comentado na internet. WandaVision se tornou a série mais assistida, com apenas seis episódios. É claro que a Marvel não ia dar ponto sem nó. E, com essa estratégia dela de lançar um episódio por semana, ela tá conseguindo criar um grande ar de mistério. Você pode até não gostar da Casa das Ideias, mas tem uma coisa que ela sabe fazer muito bem, é conseguir audiência. E é isso que ela tá conseguindo fazer. Inclusive, ela desbancou, como seriado mais assistido, um outro seriado que é da mesma casa que ela tá, que é o Disney+, que foi o Mandalorian. WandaVision já tá no episódio sete, nesse momento que eu tô gravando. Eu acabei de assistir o último episódio. Tô dando aqui uns spoilers pro editor. E, nas próximas semanas, nós vamos saber o que vai acontecer com o casal Wanda e Visão. E saindo da Marvel, mas continuando na casa da Disney, Cruella Deville finalmente ganhou o primeiro trailer. E a gente consegue ver a queridíssima Emma Stone finalmente interpretando a vilã de 101 Daltas. No trailer, a Cruella Deville fala que sempre viu o mundo de uma forma diferente. E o filme da Cruella vem nessa onda de filmes de live action da Disney. E ela também pega um pouquinho de carona do filme da Malévola, que também é de uma vilã que virou protagonista. Agora, imagine se a Cruella tentar pegar um cachorro do John Wick. É, Cretos, por essa nem você esperava. Essa é uma batalha que até você vai ter dificuldade de ganhar, porque a Sony tá sendo processada. Os controles do PlayStation 5 tão dando muito defeito. E a Sony não tá corrigindo, não tá consertando os controles do jeito que os consumidores esperavam. Então, um grupo de pessoas, junto com uma empresa de advocacia, tá fazendo um processo coletivo contra a Sony. Bem, vamos ver como que isso vai ficar. Lembrando que a Nintendo também teve o mesmo problema. E hoje ela tá consertando os controles de forma muito mais ágil, muito mais fácil. E aqui no Brasil, inclusive, consertar tá sendo muito tranquilo. Vamos ver se a Sony vai prender com a Nintendo. E falando da Nintendo, cascazou, que droga. Falando da Nintendo, além de ela ter quebrado o recorde dela, dela própria, de ter vendido mais consoles no mês de janeiro, no mês passado, ela fez o Nintendo Direct, que era um evento que ela não fazia desde 2019. O Nintendo Direct é um evento que ela conta todas as novidades e quais jogos ela pretende lançar nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. O destaque dos jogos foram Zelda, o remake do Zelda Skyward Sword, o Zelda preferido, e também vai ter Splatoon 3. A lista dos jogos lançados tá aqui no comentário fixado desse vídeo. Confere lá. Bem, vamos ver se eu me recupero desse casca azul. Beleza, eu vou falar pra deixar. Porque o co-criador de Rick e Morty tá fazendo uma HQ nova. É uma HQ chamada Ox in Space. É uma HQ futurista, levada um pouquinho do medieval. Eu acho que ele tá indo pra um caminho parecido com o que o Matt Groening tá indo, que fez Futurama e fez Desencanto. A HQ vai lançar agora em júdio e vai ter 40 páginas. mais informações você vê no link que tá aqui embaixo. Você tem que clicar no link aqui embaixo. E parece que o caldo da CD Projekt Red tá engrossando mais ainda. Porque os dados dela foram roubados. Foi com mais caroço no angu dela. Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Os hackers invadiram os servidores dela e pegaram todos os códigos de vários jogos dela, incluindo uma versão exclusiva e inédita de The Witcher, o código de Gwent e do Cyberpunk. Eles queriam dinheiro pra devolver os códigos e não divulgarem. E a CD Projekt Red falou que não é negocia com um criminoso. E os códigos estão agora já leilão na Dark Web. Inclusive o Gwent, que é um jogo deles também, o código-fonte já tá disponível em vários fóruns, como por exemplo o 4chan. É claro que é um absurdo isso que tá acontecendo com a CD Projekt Red e a gente espera que a polícia pegue logo esses hackers. Chegou a hora de falar por que o Cristiano não tá gravando este CDQ News. É porque não aguentou. Você sabe o Baldi, o professor da Casa dos Quadrinhos? Aquele que já fez vários projetos lá pra fora, como Avatar? Ele esteve no The Noite, junto com o Cristiano, falando sobre o Alien? Pois é. Junto com a Casa dos Quadrinhos, ele tá lançando um curso que tá no Hotmart. E o curso dele tá custando R$ 79,90. Não tô falando da parcela, é o valor todo do curso. R$ 79,90. Não é R$ 790, não é R$ 1.079, é R$ 79,90 e você pode parcelar. Entra agora no link, dá uma olhada, vale a pena demais. Eu tô entendendo agora que o Cristiano não deu conta de gravar essa parte. A franquia mais valiosa da história, que é Pokémon, comemora seus 25 anos, agora em fevereiro, em grande estilo. Porque ela vai fazer um show online, gratuito, com o rapper Post Molone. Lançou agora um vídeo no canal do YouTube dela, já com o rapper meio no estilo dos jogos. E você pode conferir o clipe no link aqui do YouTube. O editor vai colocar um pedacinho, inclusive ele vai me modelar em 3D, parecendo também um personagem de Pokémon. Vamos lá, Grogo. Vamos falar sobre uma galáxia muito distante. Porque o Rian Johnson, o polêmico diretor do episódio 8, tá confirmado pra gravar uma nova trilogia de Star Wars, que vai se passar em um mundo muito afastado, bem longe dos personagens que a gente conhece. O Rian Johnson ficou muito conhecido por ter feito algumas decisões criativas um pouco estranhas no mundo de Star Wars. Tanto que o episódio 9 foi quase corrigindo o que foi feito no episódio 8. Muitos fãs gostam do Rian Johnson porque falam que ele deu um novo ar pra franquia. Mas na minha opinião, o Luke não devia jogar um side of the Luz pra fã. Esse sou eu, que eu acho. A gente não tem informações de quantos times vão ser lançados, mas tá confirmado. Então, vamos aguardar. E assim que tiver novas novidades, a gente vai falar aqui no CDQ News pra vocês. Já achou o mundo de Gumball? Que é o desenho do Cartoon Network que fez muito sucesso, misturando várias técnicas de desenho diferentes? Pois é, ele vai ter um filme. Só que a gente só tem só essa informação por enquanto. O Cartoon Network tu e estou falando apenas. Filme do Gumball em desenvolvimento. A gente tá na guarda, não sabemos se vai ser pra televisão, não sabemos se vai ser pra cinema, não sabemos a duração e nem data. Mas, vamos aguardar. E é um desenho que agrada muita gente. Eu adoro o mundo de Gumball. Então, vamos ver como que vai ser. E eu tô esperando pra lançar logo que seja muito bom. Peraí. 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 Essa próxima notícia eu vou pedir desculpa pra vocês, porque o meu japonês tá um pouquinho enferrujado. Então, eu vou precisar de uma colinha aqui pra não falar errado, tá? A Netflix acabou de lançar uma parceria pra fazer um curso de animadores no Japão. Por enquanto, só os japoneses vão poder participar desse evento. Mas a Netflix, em conjunto com... Peraí, só minha colinha aqui. Com a Sasayuri Videos Training Center, tá fazendo um curso pra poder treinar animadores no Japão. E a Netflix tá colocando uma cascada lá pro pessoal ficar bom. O que é muito bom, porque a Netflix tem feito muitos animes exclusivos. Então, eu acho que deve vir muita coisa legal aí. O primeiro curso já vai começar agora em abril. E tem duração mais ou menos seis meses. E como eu disse, só dez alunos vão poder participar por enquanto. Vão esperar ser expandido. Vão ver se também entra aqui pro Brasil, que ia ser muito legal, né? Sugestão de HQ nacional pra você. Porque os ex-alunos da casa, Laura Jardim e Jane Carmin, tão lançando uma HQ no Catarse. No momento que a gente tá gravando aqui, eles já bateram 73% da meta. Ainda faltam mais de 20 dias pra finalizar o financiamento coletivo. Oblivion terá 120 páginas no formato 25x18, com miolo em preto e branco, em papel pólen soft de 80 gramas. E uma capa linda em papel supremo, 250 gramas, com laminação fosca. E além do livro, tem várias recompensas bem legais que você pode ver na página do Catarse. Entra lá, é um projeto nacional muito legal. Você consegue ver uma prévia da HQ lá dentro. Eu achei muito legal e eu te conselho muito a dar uma olhada na página do Catarse. Lembra que eu disse que um amigo meu ia vir dar um recado? Vim com você! Oi! Você parece ser novo por aqui. Meu nome é Vim, do ExaMundo. E hoje eu vou te apresentar o Pátio Digital Academy. Essa é uma jornada que vai te introduzir de cabeça no mundo dos games e animação digital. Você vai aprender tudo o que envolve a criação de jogo e animações, desde escrever as suas ideias e apresentá-las a outras pessoas, escrever linhas de códigos que vão dar vidas aos seus mundos, criar seus próprios personagens e também animá-los e colocá-los no seu jogo. Ok, tá bom. Eu sei que parece complicado, mas pode ficar despreocupado que tudo aqui foi criado já pensando que qualquer pessoa possa aprender a criar seus próprios games e animações. Inclusive a nossa plataforma é quase um jogo. Não sabe por onde começar? Bom, assim como um game, aqui nós também vamos por fases. E vamos começar pelo módulo 1, onde você vai conhecer as ferramentas e os conceitos necessários, vai aprender a criar o universo do seu jogo, os personagens dele e muito mais. Tudo isso no seu tempo e sem game over. Aprenda no tempo que precisar e tente quantas vezes quiser. Logo depois você vai poder ir pro level 2, ou melhor, o módulo 2. Bem, como eu disse, é como um jogo. Espero te ver em breve nessa jornada. Tenho certeza que você tem muitas ideias brilhantes. Até logo! Gente, esse foi mais um CDQ News. Agradeço demais vocês terem visto até aqui. Não esquece de deixar seu comentário. Não esquece de deixar seu joinha. A nossa equipe se esforça muito pra fazer esse vídeo. Fica o mais legal possível pra vocês. Quase toda a equipe, na verdade. O editor fica só comendo brigadeiro e faça uns cortezinhos fácil. Mas é isso, gente. Obrigado e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau